O amor deflada O amor deflada O amor deflada O amor faz da minha voz Um gemido surdo De mim um escravo lanhado Um tigre encurralado O amor sombreia as trevas Clareia até cegar É o lar que não abriga, não, não O crime perfeito De dois assassinos Do amor por você E quase tudo espero Amando eu me acalmo E me desespero Oh, yeah Oh, yeah É o lar que não abriga, não, não O crime perfeito O crime perfeito De dois assassinos Do amor por você E quase tudo espero Amando eu me acalmo E me desespero Do amor por você Do amor por você E quase tudo espero Amando eu me acalmo E me desespero E me desespero Amando eu me acalmo Do amor por você E me desespero E me desespero E me desespero Do amor por você Do amor por você Obrigado.